Poder, poder, e poder de Deus 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 Que faz o ventre de lamar e possa se formar Enquanto a ordem faz o tempo ao passar O poder, o poder, o poder E o poder de Deus Que agora me deu o poder O poder, o poder E o poder de Deus Uma geração a buscar A pouca geração As mãos entendidos com Deus E os feitos mundiais Tuas mãos me indicarei Na tua majestade E por isso tudo tem O poder, o poder, o poder O poder, o poder, o poder O poder, o poder Tum bom O poder, o poder, o poder O poder, o poder, o poder